Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um bate-papo, né, conversando sobre poros dilatados, sobre pele oleosa mais especificamente, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse bate-papo sobre poros abertos e sobre pele oleosa, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito e deixar seu gostei pra mim também, tá bom? Gente, eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre poros porque eu postei algumas resenhas, algum tempinho atrás, algumas semanas aí no canal, aqui no canal, sobre alguns produtos, sobre alguns ativos que são muito bons pra pele oleosa e pra poros também. E muita gente começou a perguntar aqui no canal, né, nas perguntas, nos comentários, perguntando se tal produto fecha poros, se tal produto reduz os poros, se tal produto acaba com os poros. E eu quero falar pra vocês a verdade, gente, a verdade não inclua, é que os poros, eles nunca vão embora, gente, eles nunca vão embora. Os poros nunca vão fechar, eles nunca vão embora. Essa é a triste realidade, ou feliz realidade, na verdade, né, de quem tem poros. Na verdade, tanto quem tem pele oleosa, quanto quem tem pele sensível, tanto quanto quem tem pele normal, tem poros, tem poros e tem poros abertos. Por quê? Porque a natureza é sábia, né, gente? Nossa pele precisa respirar, nossa pele precisa transpirar, tanto que nosso corpo inteiro tem poros. Não é só a nossa pele que tem poros, o nosso corpo inteiro tem poros, a natureza é sábia. Só que em algumas peles, em algumas pessoas, esses poros, principalmente nessa área aqui no nariz e aqui na testa, aqui no queixo, eles se tornam mais evidentes. Eu vou mostrar aqui algumas imagens, né, de poros, de uma pele que tem poros, toda pele tem poros, mas com uma pele lisinha, bonita, de uma pele que tem poros abertos, bem gigantescos, de uma pele com poros entupidos, que é, acho que é o pior de todos, é esse. Então, todo mundo tem poro. E tem tratamento para os poros? Tem, mas esses tratamentos vão acabar, vão aniquilar com os poros? Não, 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 que não existe esse tratamento. Existe tratamento para melhorar a textura dos poros, para melhorar o tamanho dos poros, para melhorar a textura da pele. Isso sim existe, né, tanto que esses tratamentos carérrimos que eles fazem com dermatologistas, né, as peles ficam maravilhosas. Eu queria ter muita condição de fazer um tratamento desse. Mas como eu não tenho, eu faço tratamento home, em casa, de home care, home care na minha face. Então, tem tratamento, tem alguns produtos nas farmácias, alguns produtos em laboratórios, alguns produtos que a gente pode comprar, que pode melhorar, sim, a textura dos nossos poros. E alguns hábitos que a gente adquire, que também ajuda no tratamento dos poros. Um dos hábitos que é indispensável, que eu acho que é o primordial de todos, é tomar água. A gente tem que tomar muita, muita água. Quando você vê uma pele bonita, lógico que a pele está fazendo tratamento, está fazendo tudo, mas o primordial é tomar água. Essa pessoa com certeza toma água. Então, insira a água na sua vida. Tanto que é bom para o corpo inteiro e para a pele também, a nossa pele responde. Então, primeiro, a dica para os poros é água. Tomar água, bastante água. A segunda dica também, que é indispensável, é a limpeza dos poros. A gente tem que adquirir, tem que desenvolver uma rotina de skin care. Tanto na parte da manhã, quanto na parte da noite. Principalmente para quem tem pele oleosa. Porque quem tem pele oleosa, o que acontece, de forma bem simples aqui, bem simples, eu vou falar aqui para vocês. Quem tem pele oleosa, o que acontece? A nossa pele, o nosso corpo, o nosso corpo é sábio, né? Então, quando ele percebe que a nossa pele está seca, para não ressecar, ele vai produzindo óleo, vai produzindo sebo, vai produzindo óleo. E com isso, os poros dilatam. Então, os poros dilatando, conforme a gente vai passando o dia, vai fazendo a maquiagem, se você não limpar a sua pele, pode acontecer dos poros entupir. Então, se você entupir os poros, se já viram os poros entupidos, vou deixar aqui uma imagem de poros entupidos. Então, ocasiona lesões na pele, espinhas, cravos, tudo isso é devido a poros entupidos, né? Que vai oxidando ali, vai fazendo uma coisa, uma uê na nossa pele. Então, para quem tem pele oleosa, é tomar água para hidratar, para hidratar e limpeza, tanto de manhã quanto à noite. Principalmente, se usar maquiagem, né? Uma outra dica também, para quem tem poros abertos, é lançar mão de produtos específicos para pele oleosa. Como ácidos, ácido glicólico, ácido azelaico, ácido glicólico, que eu já falei, né? Ácido hialurônico, retinol também é muito bom para pele oleosa. Outra coisa também que é muito legal para poros abertos, é lançar mão também de alguns óleos. O óleo de rosa mosqueta é excelente para pele oleosa, para qualquer tipo de pele, né? Mas para quem tem pele oleosa, o ácido... o ácido não, o óleo de rosa mosqueta é muito bom. O óleo de twig, aquele óleo de maleleuca, também é muito bom. Da The Body Shop, tem de várias marcas, né? Esse óleo é muito bom mesmo, melhora bastante a textura dos poros, melhora bastante a pele oleosa. Então, gente, desde quando eu comecei a fazer home care na minha pele, eu não achei nenhum produto ainda que feche totalmente os poros, tá? Se vocês já... se vocês sabem, se vocês conhecem algum produto que venda no mercado, comenta aqui abaixo qual que é esse produto, porque eu não sei um produto que feche totalmente os poros. Tem produtos, sim, que ajudam na textura, diminuem o tamanho dos poros, mas isso é tudo uma... Não, não é da noite para o dia também, né? É uma consequência de cuidados que você está batendo com a sua pele, que a sua pele vai melhorando conforme for passando. Então é isso, gente. A gente que tem pele oleosa e que tem poros abertos, a gente tem que cuidar bastante, hidratar bastante a nossa pele, com ativos que são bons para a pele oleosa, limpar muito a nossa pele, tomar bastante água e cuidar da nossa pele. É primordial. Para a maquiagem, né, tem excelentes produtos que disfarçam os poros, né, que dão uma disfarçadinha muito legal. Só que ele não trata os poros, você só disfarça, mas quando você tirar a maquiagem, então, você passa a maquiagem, que daqui a um tempo, daqui a duas ou três horas, quatro horas, os poros estão lá, tá? Eles não vão embora. Então é isso, eu espero muito que eu possa ter ajudado vocês com alguma dica, com alguma inspiração no tratamento dos poros de vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, um grande beijo e até, tchau, tchau!